Fala galera, trazendo mais uma gameplay pra vocês. O que é isso? Fala, moleque! Fala, vamos lá. Aqui, basicamente, deixa eu pegar o copilho lá, deixa eu pegar no estilo, olha. Olha, está na casa. não é pipoca não é pipoca não é pipoca não é pipoca aqui você tem a borracha não sei porque não está ligando aqui dobrar ali muito bem agora 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 saque que não sai Aquele pique. Aquele jacuna.